Ah, ah, ah Ontem sonhei que rimava com o som do ar Ah, ah, ah Vou rimar com a casa da Ana Tão bela está Vista da sala Pelo sofá Ah, ah, ah Vou rimar com a Ah, ah, ah Vou rimar com a A professora foi ao cinema Comi o pipoca com manteiga lá Ah, ah, ah Vou rimar com a Ah, ah, ah Vou rimar com a Ah, ah, ah Vou rimar com a No sofá de pijama comi uma maçã Como poeta sou meu próprio fã Escrevi sobre o planeta hortelã Ah, 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 ah Onde tudo tem graça Onde tudo tem graça e tudo se dá Ah, ah, ah Vou rimar com a Ah, 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 ah Vou rimar com a Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah No sofá de pijama comi uma maçã Como poeta sou meu próprio fã Escrevi sobre o planeta hortelã Onde tudo tem graça e tudo se dá Ah, 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 ah Vou rimar com a Ah, 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 ah Vou rimar com a Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir e até a próxima!